Olha eu aqui mais uma vez, é um grande prazer sempre ligar a câmera, dar o play e conversar sempre que eu tenho essa inspiração de vir aqui, não é só pra dar mais um oi, não é pra ser só mais um vídeo então hoje eu pensei em uma coisa que eu acordei, na verdade eu acordei pensando sobre isso sobre o que nos move, qual é a força que nos move e como a gente consegue fazer com que essa força faça com que a gente supere todos os obstáculos que vão surgindo no dia a dia na verdade a nossa vida é uma sequência de ciclos, então são várias fases que a gente vai passando são ciclos que se renovam dia após dia, e que nem sempre, quando acaba aquele dia nosso resultado vai ser aquilo que a gente sonhou ou planejou mas, e muitas vezes tem gente que nem planeja, que não tem um propósito que é o que eu falei no vídeo anterior, se você não viu ainda, dá uma olhada lá como eu ainda não sei em qual canal vai estar eu vou deixar no canal do vídeo onde eu postar, onde você pode encontrar esse e o nosso vídeo anterior, que eu já falei sobre o propósito então, muitas vezes a pessoa não tem o propósito, mas, falando sobre quem tem o propósito como a nossa vida é cheia de ciclos, e dia após dia nós vamos fazendo ele e trabalhando ele muitas vezes não sai do jeito que a gente queria a gente precisa refazer o trajeto, precisa mudar, muitas vezes até o nosso foco para poder alcançar nossos objetivos, mas sempre movidos pelo nosso sonho pelos nossos sonhos, e o que se tornaram nossos sonhos no decorrer da nossa vida porque, à medida que a gente vai unindo a outras pessoas, planejando, executando conhecendo novas pessoas, obtendo novas experiências, nós juntamos o nosso sonho com o de outras pessoas, isso é algo bem real, não é só teórico ou utópico então, pensando nisso, a gente sabe que, para que haja felicidade é preciso que a gente foque, foque na gente, foque nos nossos objetivos aproveitar as nossas oportunidades, as oportunidades que a vida nos proporciona olhar para dentro da gente e perceber o que nos move é aproveitar a nossa capacidade de autoavaliação, de autoconhecimento que nós temos essa capacidade, graças a Deus, temos essa capacidade e de ter escolhas, de saber que cada escolha ela vai impactar nos nossos resultados, na nossa vida e até mesmo na nossa sensação de satisfação pessoal mas o que eu quero dizer é que o quão importante é a gente olhar para dentro da gente é um processo diário, todos os dias, a gente olhar e saber o que realmente eu estou fazendo para que os meus sonhos se realizem para que o meu propósito seja alcançado dia após dia porque se o que te move vale a pena vale a pena a gente continuar vale a pena a gente lutar vale a pena mudar o que for necessário vale a pena sempre lutar pelo que a gente quer pelo que nos move um beijo e até o próximo vídeo